Caixa de direção hidráulica da Iveco 35S14. Você sabia que o óleo da direção tem que ser trocado de um ano a dois anos para uma durabilidade maior? Quer saber mais? Fica comigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Rondinelli e neste vídeo eu vou estar dando dica se você tiver problema na sua direção. Se a sua direção estiver dura ou estiver fazendo barulho, vamos dar uma olhada no nível do óleo que fica aqui. E ela fica bem escondidinho, hein? Tem essa mangueira que eu tirei só para facilitar o acesso, para ajudar na imagem. E ela fica por trás aqui, onde eu vou tirar essa tampinha. Aqui está o nível do óleo, né? Inclusive está um pouco baixo e é um pouco para cima. Eu olhando aqui no dedo a qualidade está vermelhinho, está legal. Esse óleo é um 10W, ok? É um óleo fininho. Está no nível ainda passaria, mas o certo é completar. Então, se o nível estiver baixo, vamos completar o óleo, que com certeza vai melhorar. Mas provavelmente deve estar com vazamento na sua caixa de direção. Fica atento. Se tiver com excesso vazamento, leve para uma oficina especializada para trocar a caixa de direção. E existe também um preço mais acessível com a caixa de direção recondicionada. Eu tenho hoje aqui na MDD e dou garantia desse serviço. Só que a dica agora é para você, mecânico, que segue o nosso canal e também para o dono conhecer um pouco mais e motorista esse trabalho tão importante do mecânico. Na hora de trocar a sua caixa de direção hidráulica, certifique de fazer limpeza, desencanamento, do reservatório, do cano da serpentina. Quem não sabe, o cano da serpentina na direção hidráulica ajuda a refrigerar o óleo para ficar mais frio, para não estragar os vedadores da caixa da direção. Olha, fique atento. E na hora de você instalar, faça a sangria, né? Deixe a mangueira de retorno da bomba ou da caixa, direção, perdão, para retornar o óleo vai, o que estiver saindo e renovando com óleo novo para ficar o sistema em perfeita ordem. Para a sua garantia mecânico e para a garantia do cliente que está adquirindo um produto de qualidade e com uma mão de obra especializada. Isso é muito importante, reparador. Fique atento aí, porque caixa de direção não é barato. É muito caro. Fique atento aí para você não ficar na mão também, porque sem direção não leva a destino nenhum. Você gostou da dica? Então não esqueça de deixar o like. E quem não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho em todos, porque tem muito vídeo com dica bacana para nós entregar esse material de bandeja. E quem não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho em todos, porque tem muito vídeo com dica bacana para nós entregar esse material de bandeja.